Espero que, em breve, dentro de algum tempo, esse trabalho esteja à nossa disposição. Bom, mas nesses anos 60, que por toda a Europa são anos também difíceis, é, no caso português, ainda muito mais complicado. A Guerra Colonial, que já aqui foi falada, efetivamente, e o ano 68. É preciso não esquecer que é um ano, como também já foi aqui dito, que se falava da Guerra do Vietnã, mas não se falava da Guerra em África, mas há manifestações estudantis que chamam a atenção para estas questões. Mário Soares foi preso no ano de 1968, Salazar caiu da cadeira, começou a doença de Salazar, não é, nessa altura. E há uma enorme força política que está em marcha, nomeadamente de fora, com a ONU a condenar Portugal pela intervenção em África. E, no caso português, pelo grande número de prisões políticas que, então, tiveram lugar. O papel da rádio nisto, naturalmente, não é diferente do papel da imprensa escrita. E, provavelmente, não conheço tão bem a da televisão, mas há estudos. Enfim, não pude agora reler os trabalhos do Rui Cádima, que trabalhou essa questão. Mas os programas que, inicialmente, do tempo do Igrejas Caieira e outros programas de entretenimento, de radionovelas, vão começando a ser também programas intervencionados. E há o papel da música, não é? Portanto, a música, de que aqui já se falou, naturalmente, foi extraordinariamente importante neste meio. Na canção que passava sobre Repeticiamente e no programa, que, enfim, sabemos que foi um programa também limite, que, no rádio português, não é, que deu ao MFA a senha para o 25 de Abril. Foi exatamente um desses programas. Aliás, seria muito interessante trabalhar todos estes, não sei se há facilidade, porque pode não haver o tal arquivo, do que há bocado se falava a propósito, e que eu sei que é difícil recuperar alguns desses programas, mas, de qualquer maneira, não há também essa história desses programas. Isso era um trabalho que eu acho que a memória de alguns dos que aqui estão, não é? E alguma investigação outra, e até porque não em parceria, até porque não em conjunção de instituições, fosse um trabalho interessante. Era só isso que eu queria dizer. E, naturalmente, pedir-vos desculpa por não ser nem especialista da rádio, nem ser radialista, nem ser filmista, nem nada dessas coisas dos filmes, mas gostar muito de estar aqui convosco também e a aprender. Muito obrigada. Obrigada. Podes-me ter palmas, não? Não, não, não há palmas. Não, não há palmas. Eu penso que se eu recorrer com o agrado, quer pela sua competência científica, quer-se, por forma... Sobretudo, aplaudir este apelo à memória. E essa memória, eu creio que vai ser extremamente difícil conseguir recuperar, pelo menos, grande parte destes cuidadosos do Limite, do Vértice, enfim, uma série deles, PBX e tudo aí fora. Vai ser extremamente difícil recuperar, tem presídio, vai ser extremamente difícil, embora a RDP tenha um excelente arquivo, para além do museu, tem um excelente arquivo radiofónico, um excelente arquivo que é a boa coisa. Aliás, foi feito um trabalho, não há muitos anos, os anos do século, do... 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 do João... João Paulo Guerra. João Paulo Guerra, os anos do século, com base num arquivo da própria RDP, foi um excelente tempo de radio, esses programas, essa série de programas foi um excelente tempo de radio. E este apelo ainda pode, mesmo ou individualmente ou em conjunto, de facto, tentar fazer essa recuperação era importante. Mas, enfim, não sei se lá conseguiremos chegar com os tempos que a rádio pública atravessa neste momento. De facto, a noite já foi ganha por esta sugestão que falava pela professora Isabel Vargas. Agora, também é verdade que a RDP, como disseste, é um pouco a memória do que foi o século XX em Portugal. Se bem que, aqui há duas situações, é que um não está no ativo e outro está no ativo. O que está no ativo tem alguma dificuldade em se pronunciar sobre esta matéria. Mas, creio que, ao longo dos anos, das décadas, tem faltado sensibilidade e tem faltado aquilo que é essencial. Era que estas áreas, estas artes, como esta oitava arte da rádio, tivesse de facto de entrar nas escolas superiores, nas faculdades. Ter entrado no ensino superior. E não entrou porquê? Certamente todos sabem porquê que não entrou. Porquê que Sociologia não entrou? Não se estudava Sociologia, não se estudava Comunicação em Portugal. Comunicação é algo que é estudado pós 25 de Abril. Portanto, temos de definir, temos de colocar este limite, que é importante compreendermos, porque é que há ausência e há realmente este deserto. Atenção também a condições técnicas e financeiras. Não havia, creio que na sessão que fizemos da apresentação do livro da doutora Dina, é justo dizer que nós normalmente tínhamos, por exemplo, 20 bobinos ou 10 bobinos para poderem circular em emissões, com gravações de programas. Ora, teríamos de ter uma, duas ou três bobinos para gravar, se não havia bobinos em número suficiente para utilizar no dia a dia, muitas vezes íamos, com muito desgosto, desgravar algo que, eventualmente, seria para remeter para um arquivo cenário. E isso não foi feito. Agora, eu peço desculpa, uma das contradições entre os anos 60 e os anos 70 e 80, nos anos 60 não se colocava este problema de ter ou não ter fitas, porque o grande problema era exatamente cortar a fita. E, portanto, para cortar a fita e fazer as emendas que a censura obrigava, tinha que haver muito mais bobinos. E, portanto, a falta de bobinos não se colocava nos anos 70, ao contrário do que depois veio a suceder nos anos 70. Enfim, por uma questão, eventualmente, financeira, mas nós tínhamos que andar a apagar as bobinas para reutilizar o máximo de vezes que fosse possível. Permitam-me dizer ainda que nós, aqui em Coimbra, logo após o 75, por aqui em 76, se iniciou aqui na Erodi, o programa, as velharias, que visou também divulgar, quer no aspecto musical, nomes que estavam perfeitamente perdidos da memória coletiva. O nome com este, Beatriz Costa, a maioria das pessoas não sabia quem era a Beatriz Costa, lembravam-se os muito idosos, não eram os idosos, eram realmente os muito idosos. Nós conseguimos colocar no ar e criar alguma simpatia, pelo menos, por preservar daqueles discos de 78 rotações por minuto, que as pessoas tinham lá em casa e não sabiam o que é que eles deviam fazer, o que é que eles deviam fazer a esses discos. Pelo menos, conseguiu-se conservar isso e até de tal modo que, hoje, esses discos estão a ser digitalizados, estão a ser recuperados e está a ser feito o tratamento do som. Mas, isto vem a propósito da falta de sensibilidade que houve, compreensivelmente houve durante algum tempo, porque havia muitas saudades, era de futuro. O ano de 74, o ano de 75, o ano de 76, o ano de 77, estava para em futuro. Podia-se viver o depois de amanhã, se fosse possível. Portanto, porque antes, antes do fim de 5 de abril, aconteciam aspectos muito curiosos. Nós tínhamos, simultaneamente, na emissora nacional, uma rádio de referência.